Eu sou caipira do mato, sou caboclo nato e não nego a raiz Tenho a pele queimada e desenganhada na flor da neve Chapéu de palha e botina, puta madutina, que me faz feliz Não sou homem negra, faz a meu rancho e saiba eu me louco e fico O maluco, meu eu amo, sempre me encanto com laceração Amo em contato azulinha, que povo encaminhe ao mar e no verão O canarinho cantando, ganhando a roupa do mamão Jogo milho pra galinha, não me engano a gotinha de orvá Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Chego no rancho da mulher, me pego o café, me pôr de chuva Faço um cigarro de palha, me roubo a batalha, outro dia enfrentar Passo e levo, me na puta, cava, fita linda, água pra somar Bem lá no alto da terra, no vento e da terra, sem meio a semente Rego com muito o suor, no pé e no amor, eu espero pra ti Me banho no ribeirão, depois tomo um figão na hora do chancar E banho no ribeirão, depois tomo um figão na hora do chancar Sentou no branco lá fora, e ali fico, olha na gratidão O céu com sua tenteira, me lembra de estrelas, um bar de lugar Vejo na lua seu mundo, e como um paga do homem, o esforço a brilhar Esse meu reino encantado, foi abençoado por nosso Senhor Gasta da mãe, natureza, pastura, na mesa, seu labrador Eu sou um braço do rumo, mas tenho saúde, a paz do amor Vivo com felicidade, mas tenho uma verdade no interior Se existe a felicidade, mas tenho uma verdade no interior